Olá, bom dia para você que acompanha a NBR e a TV do Governo Federal. Eu estou no Palácio do Planalto, onde o presidente Jair Bolsonaro cumpre a agenda durante toda essa sexta-feira. Agenda que começou às 9 horas da manhã com uma reunião com o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, General Augusto Heleno e Franklin Berg Ribeiro de Freitas, presidente da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. Agora, às 10 horas, o presidente está reunido com o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni e Evandro Gussi, diretor-presidente da União da Indústria de Cana-de-Açúcar. Logo mais às 10h30, o encontro é com Ernesto Araújo, ministro das Relações Exteriores e Yossi Shelley, embaixador de Israel no Brasil. Às 11h, o presidente recebe o deputado-major Vitor Hugo, do PSL de Goiás, ele que é líder do governo na Câmara. E no início da manhã, o presidente Jair Bolsonaro publicou em uma rede social sobre os leilões de aeroportos que acontecem hoje. Serão 12 terminais e a expectativa do governo federal é arrecadar mais de 2 bilhões de reais com essas concessões. Ele fala nos benefícios econômicos iniciais das privatizações do governo Bolsonaro, indicando um vídeo que detalha essas concessões. E agora nós voltamos para a agenda. Na parte da tarde, o presidente Jair Bolsonaro retoma os compromissos às 3h, numa reunião com ministros, o advogado-geral da União, André Luiz de Almeida, e o governador do Paraná, Ratinho Júnior. Às 4h da tarde, ele recebe João Batista Brito Pereira, presidente do Tribunal Superior do Trabalho. E às 4h30, o ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação Internacional dos Emirados Árabes Unidos. Nós voltamos a qualquer momento com outras informações e agora nós vamos direto a São Paulo falar com o repórter Ricardo Ferraz. Ricardo, bom dia para você. Bom dia, Luciana. Bom dia a você que acompanha a NVR e a Filipe do Governo Federal. A concessão dos aeroportos brasileiros, perdão, a quinta rodada de concessão dos aeroportos brasileiros. Serão leiloados 12 aeroportos e, pela primeira vez, o Ministério de Infraestrutura e também a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, dividiu essa concessão em blocos por região e também por atividade econômica. Assim foram divididos esses blocos. O primeiro é o bloco do Nordeste, com foco no turismo. Serão leiloados os aeroportos de Recife, Maceió, João Pessoa, Aracaju, Juazeiro do Norte e Campina Grande. O segundo bloco é o bloco do Sudeste, com os aeroportos de Vitória, no Espírito Santo, e Macaé, no Rio de Janeiro. O foco é no setor de óleo e gás. Já o bloco do Centro-Oeste tem o foco no agronegócio e serão concedidos os aeroportos de Cuiabá, Sinopi, Rondonópolis e Alta Floresta. As concessões são válidas por 30 anos e o governo pretende, com isso, que sejam realizados investimentos da ordem de R$ 2,1 bilhões ao longo desse período, sendo que nos primeiros três anos a expectativa é a de que haja um investimento da ordem de R$ 1,5 bilhão. Com esse leilão, o governo pretende também aumentar a qualidade dos serviços que são oferecidos nos aeroportos brasileiros, já que o leilão prevê investimentos tanto em pista quanto na ampliação dos terminais desses aeroportos. A ANAC faz um monitoramento permanente em relação à qualidade dos aeroportos e os aeroportos que já foram concedidos, são 11 ao todo, eles costumam ter nota melhor do que aqueles que são administrados pela Infraero. Tem nota em torno de 4,5 em uma escala que chega até nota 5. O leilão está marcado logo mais para as 10 horas da manhã e a fase de habilitação, ou seja, aquela fase em que as empresas ou os consórcios, já que é possível que essas empresas se associem para participar do leilão, a fase de habilitação já foi realizada. Logo mais às 10 horas serão abertas as propostas comerciais dos consórcios e das empresas e aí começará o leilão Viva Voz. O governo tem uma expectativa muito grande em relação a isso, ele tem mantido conversas com o setor privado e tem uma expectativa de que os principais players desse mercado, tanto internacionais quanto os brasileiros, tenham grande participação aqui neste leilão que acontece logo mais às 10 horas. Participam e acompanham aqui todos os trabalhos o ministro da Secretaria-Geral de Governo, General Santos Cruz, e também o ministro de Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. Logo depois do leilão será realizada uma entrevista coletiva em que serão colocados os vencedores desse leilão que devem participar dessa entrevista, bem como os dois ministros e mais o presidente da ANAC. A NBR transmite essa entrevista coletiva e nós voltamos a qualquer momento ao vivo com mais informações deste que deve ser a quinta rodada da privatização dos aeroportos brasileiros. Repetindo, 12 aeroportos serão leiloados aqui. Ao final deste processo serão 23 aeroportos concedidos e logo depois haverá ainda a sexta e a sétima rodada aí, principalmente com alguns aeroportos que são considerados bastante importantes na malha aerovirária brasileira, como por exemplo o aeroporto de Congonhas em São Paulo e de Santos Dumont no Rio de Janeiro. Voltamos, portanto, a qualquer momento. Continuem a acompanhar a transmissão da NBR à TV do governo federal.